Juliette Freire, campeã do BBB 21, desabafou sobre as participações especiais que fez em shows de cantores como Elba Ramalho, Gilberto Gil e Wesley Safadão. O assunto foi abordado no último episódio do documentário sobre a vida da paraibana. No sexto capítulo de Você Nunca Esteve Sozinha, que foi ao ar nesta terça-feira dia 3, Juliette disse que não estava preparada para os duetos. Após ter participado de um evento com Wesley Safadão, a influenciadora conversou com sua equipe sobre uma pausa nos compromissos musicais. Juliette diz que deu um passo maior do que a perna nessas ocasiões. Foi um desafio muito grande, tremi na base, cheguei a me arrepender de fazer as lives, óbvio que fiz por gratidão ao Nordeste e aos cantores, mas dei um passo maior do que a perna. Fui muito doida de fazer isso, mas deu certo, eu acho. Se eu soubesse que ia ter tanto medo, não tinha feito, agora é estudar. Acabou a live, só volto a cantar quando eu realmente estiver pronta, disse a campeã do BBB21. Para mais informações, acompanhe o canal Fique Por Dentro News, não deixe de se inscrever e ativar o sininho.